Em Balsas, a ONG Terremoto, que organiza trilhas de motos, fez uma ação bem diferente para comemorar o Dia das Crianças. Um grupo de voluntários ligados à organização não governamental, proporcionaram um dia de lazer e distribuição de brinquedos para crianças do povoado Santa Luzia de Balsas. Hoje é dia de festa, né? É a tradição da Terremoto fazer o Dia da Criança. Então a gente vai no povoado Santa Luzia fazer a doação de 150 cestas básicas e mais de 400 brinquedos para as crianças. Então é tradicional, é o décimo terceiro ano que a gente está fazendo essa beneficência, né? Então é isso aí. A equipe Terremoto, praticamente a gente faz uma rifa, cada um compra a rifa e com esse dinheiro a gente compra os produtos. Nem teve a cesta básica que o pessoal do comércio doou para a gente. Então é isso aí. No feriado, para uma turma, a ordem foi organização e estrada. O destino esse ano ficou no povoado Santa Rita. As crianças que participaram de muita diversão, brincadeira, músicas, entregas de presentes. A intenção era deixar uma boa lembrança na vida de cada uma delas. E além dos brinquedos, foram entregues também 150 cestas básicas. A ansiedade é o sentimento que pega mais, né? A gente fica sem dormir, a gente acorda naquela ansiedade para ver se vai dar certo, as crianças estão esperando a gente. Então, a ansiedade é acima de tudo. Mas, fico muito feliz, muito feliz, todos nós da equipe Terremoto ficamos muito felizes em fazer o bem, principalmente para uma criança, né? Que é a parte inocente, que é o nosso futuro. Obrigado. 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 Obrigado.